PENDA WORLD Cores do arco-íris Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Escorregando em trilhas de ouro Lá, 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 lá Se a cor vermelha fosse uma pilha de rosas Que sonho com cheiro bom Se a cor laranja fosse como o sol no céu Que lindos raios de sol Flores amarelas desaprocham na janela Lá, 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 lá E se a cor verde fosse grama no jardim E o céu azul brilhante Se o azul anil fosse uma piscina grande Que vista deslumbrante Vou caminhando e violetas carregando Lá, 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 lá Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Lá, 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 lá e se a cor Obrigado.